Vai levar comida para seus irmãos Davi, meu filho, não demore não Estando lá você corre perigo E lá foi o menino de pele vermelha Ruivo e pequeno com cheiro de ovelha Mas cheio do espírito Chegando lá, viu repetir a cena Homens atônitos que dava pena Com medo de perder pro filisteiro E disse, vou agora entrar em cena Eu posso ter estatura pequena Mas vou mostrar pra ele quem é Deus Eu já matei urso, já matei leão Já enfrentei feras com as próprias mãos E não vai ser esse que vai aprontar O Deus dessa nação A vitória sem está em minhas mãos Em nome de Deus, já sou campeão Você vai tomar, hoje você vai Ser comida de cão Eu já matei urso, já matei leão Já enfrentei feras com as próprias mãos E não vai ser esse que vai aprontar O Deus dessa nação A vitória sem está em minhas mãos Em nome de Deus, já sou campeão Você vai tomar, hoje você vai Ser comida de cão Chegando lá, viu repetir a cena Homens atônitos que dava pena Com medo de perder pro filisteiro E disse, vou agora entrar em cena Eu posso ter estatura pequena Mas vou mostrar pra ele quem é Deus Eu já matei urso, já matei leão Já enfrentei feras com as próprias mãos E não vai ser esse que vai aprontar O Deus dessa nação A vitória sem está em minhas mãos Em nome de Deus, já sou campeão Você vai tomar, hoje você vai Ser comida de cão Eu já matei urso, já matei leão Já enfrentei feras com as próprias mãos E não vai ser esse que vai aprontar O Deus dessa nação A vitória sem está em minhas mãos Em nome de Deus, já sou campeão Você vai tomar, hoje você vai Ser comida de cão Você vai tomar, hoje você vai técnica Você vai tomar, hoje você vaiandom Eu já sei que a minha busca Eu já Guardar não, hoje você vai Tranquilos Eu já sei, você vai comer Em nome de Deus Em nome de Deus Real, hoje você vai Você vai ter que fazer